E tudo que é amigo, ouro, alma e espírito, bendiga-nos ao Senhor, bendiga-nos ao meu alma do Senhor e não esqueça de nenhum de seus benefícios, porque Ele que perdurou nossos pecados e salas de nossas necessidades. Falar a irmã e filhinha é coisa muito fácil, coisa muito fácil. Ainda ontem eu recebi um garrafoneco no Pará, uma menina estava pregando, era na festa dos cinco de oração, ela falou, Israel, acabei de receber notícias, Senhor, antes eu te dava um testemunho aqui, eu era desviado. E eles foram comigo através da sua mãe, o plano que tinha comigo, como eu lhe rodava no Brasil pregando a palavra. E eu estou aqui pregando a palavra, a profecia da sua mãe cumprindo, Deus é bom. Então eu tenho só falar com as boas do meu filho. Preste atenção, ela passou por quatro, quatro presidentes praticamente nessa vida. Começou com o Geraldo Freitas, passou pelo pastor José Alves Pimentel, passou pelo de Grispo que está vivo, passou pelo pastor Pimentel, o João Pantuno Rosa. E agora serviu ao pastor Júnior. Olha que privilégio que ela tem aqui. E serviu a quatro pastores precedentes nessa vida. Eu falava com a minha filhinha muito fácil. Me lembro que, quando ela aceitou Jesus, meu pai era contra. Mas aí, meu pai gostava muito dos seus irmãos. O que que ela fez? Era uma família de quase quinze pessoas. Os irmãos do meu pai. Ela fez o seguinte, convidou-nos para ir visitar no domingo. E falou para o meu pai. Eu vou levar-se tudo na igreja hoje. Com isso, você pode ir. E levou-os para a igreja. E foi vindo de um a um. Até completar toda a família dos gomes. Que alguém já tinha que falar. E depois eu ganhei uma família grande do pai dela. Toda para Jesus. Não é fácil falar da irmã divina. Ela nunca reclamou. Ela reclamou só de uma coisa, pastores. De não poder sair mais para falar. De não poder sair mais para pregar. Era o que estava dentro da alma dela. E ela foi aquela mulher. Tanto cuidava da igreja, como cuidava dos filhos. Ensinou os filhos, tudo no caminho que lhe deve andar. Então, falar da irmã divina foi muito fácil. Muito fácil. Eu só tenho que agradecer a esse ministério maravilhoso. Que tem dado todo o apoio à irmã divina. Todo o apoio. E tem também que agradecer o seu filho de oração. A pessoa da irmã. Que também deu todo o apoio à irmã divina. E não posso esquecer da companheira. E ela dela que estava lá quase todo dia. Quando tinha saúde. Que era a irmã saída. Então, é muita gratidão que eu tenho que dar a Deus. Por ela ter estado conosco. Não só com a família. Mas com a igreja. Então, a minha palavra é gratidão. E eu quero nesse momento que a toda igreja. Para cantar o meu 141. Quero ouvir o pescoado dela. E que esse hino pode ficar também gravado em vocês. E tem a chamada profunda. Que são os lábios de Deus. Tanto o ministério. Como o todo. A nada em que o que está presente. E depois desse hino. Eu queria passar a minha palavra para o Beto. Para o Jojo. Que vai também dar uma palavra aí. Para o João. Muito obrigado a todos. E eu vou falar que já tive muito tempo. Dá para a sua cura. Então, eu vou falar que já tive gratidão. E eu quero estar conosco. E eu quero terminar esse privilégio. Então, sempre falo aqui. Por favor, vou continuar de pé. Senhor, eu sei que o Senhor é o amor, é o Senhor. Senhor, eu sei que o Senhor é o Senhor, ele enxerga o seu amor. Senhor, eu sei que o Senhor é o Senhor é o Senhor. Senhor, eu sei que o Senhor é o Senhor. Pai. Tu me compraste sobre a cruz És em todo o meu Jesus